Música Estamos aqui na Policlínica Municipal ofertando cuidado para você homem através do programa Hora da Saúde. Hoje estamos ofertando serviços de educação em saúde, ultrassonografia, eletrocardiograma, médico clínico, psicólogo, tratamento odontológico, exames de laboratórios para dar destaque ao cuidado, à saúde do homem. Música Nosso maior patrimônio é nossa saúde. Estamos na Policlínica ofertando hoje diversos serviços para os homens em alusão ao Novembro Azul. É a gestão Jobop e Gustavo, juntamente com a secretária Silvia e toda a sua equipe, ofertando serviços para que você cuide de sua saúde, para que você possa viver ainda mais, viver com mais paz, com tranquilidade e que possa aproveitar seus filhos e netos. Música Hoje estamos aqui para agradecer a gestão de Jobop e Gustavo e Silvia, hoje estamos proporcionando ao povo de Mairi, atendimento curologista, ultrassom, PSA, exames de AIDS, sífilis e tudo. Quero dizer a você, homem, cuide, cuide de sua saúde, é muito importante. É a Prefeitura Municipal de Mairi, a gestão de saúde, para ter gestão pública de saúde. Música Para quem não me conhece, meu nome é Danilo, estou à frente da atenção especializada, né? Estamos um melhor em casa. E eu queria ressaltar a importância desse dia aqui na Policlínica, além de uma nova inauguração desse setor, o acolhimento dos homens para que possam fazer o acompanhamento da sua saúde, no rastreamento do câncer de próstata, que tem matado muitos, muitos homens, por volta de 15 mil a 16 mil homens por ano. É muito importante isso, até mesmo a vulnerabilidade masculina em relação a acidentes de trânsito, em relação a traumas. Então, venha conosco, venha fazer um check-up, venha fazer um PSA, venha fazer o toque, venha fazer uma consulta clínica, venha cuidar da saúde. Música Música